Nos últimos anos, nós tivemos o Estado encarcerado, a democracia ameaçada e o negacionismo estrutural que negou a própria realidade. Neste ano, nós vamos reconstruir o Brasil. É o Brasil de volta para o povo brasileiro. É a democracia andando em todos os cantos deste país. Por isso, momento atual. É o momento de reconstrução. É o Brasil de novo para o povo brasileiro. É o momento de construir um país sem fome. É construir um país onde todas as pessoas possam ser respeitadas. Reconstrução de um Brasil e manutenção e fortalecimento da democracia e dos direitos.